Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu, quem é vivo sempre aparece. Gente, me desculpem, eu sumiço desses quase 4 meses aqui no canal, mas para quem não sabe, o YouTube não é minha fonte de renda principal. Eu e meu esposo, nós temos as nossas lojas, então nós temos que trabalhar, temos que cuidar da loja. Também teve uma época que a gente ficou sem funcionária, eu tive que trabalhar na loja por vários dias, várias semanas, até eu conseguir uma funcionária nova, e é isso gente, é luta, traz batalha, e assim a gente vai levando a vida, né? Bom meus amores, como vocês podem ver, né, eu já me mudei, eu tenho alguns vídeos gravados, acho que um vídeo só na outra casa, que é dos cílios, então eu vou postar pra vocês, acho que o próximo, depois desse eu posto pra vocês dos cílios, tá? Mas hoje gente, hoje é Black Friday, eu não podia passar batido, né, de postar vídeo pra vocês. Esse vídeo que vocês vão assistir, de comprinhas para a casa do Shopee, de hoje, gente, eu gravei ele em agosto, tá? Assim que eu mudei pro apartamento, eu gravei esse vídeo, só que aí gente, eu perdi isso aqui na mudança, ó, eu perdi isso daqui, esse potinho que eu guardo todos os meus cartões de memória, e o vídeo, né, que tava gravado em agosto, que é esse que vocês vão ver agora na sequência, tava nesse cartão, e aí gente, eu não tinha nenhum cartão pra gravar, só tinha a minha câmera, mas tava sem cartão, e pra quem grava, a gente sabe que esses cartões de memória aqui, ó, esses aqui que são originais, né, esses aqui, o meu é o Extreme Pro, eles são muito caros, então eu não ia, gente, gastar dinheiro com cartão de memória, sendo que eu tenho três, né, pra gravar aqui pro canal, eu só precisava achar eles, e gente, hoje, não, ontem, ontem eu achei os cartões, eu achei esse vídeo, que vocês vão ver na sequência, já falei três vezes isso, né, mas enfim. Esse vídeo tá gravado desde agosto, então vocês vão ver aí, que eu comprei algumas comprinhas, é, acho que foi edredom, sabe, coisa de frio, né, tava frio em agosto ainda, então vocês relevem aí, mas tem bastante coisa legal, e também é bom vocês comprarem agora edredom, essas coisas agora nesse momento, que vai ficar bem mais barato, né, porque quando chegar no inverno você já tem aí seus cobertores, é, com preço bem bacana. Bom, gente, e antes de começar o vídeo, né, aquele recadinho bem rapidinho, gente, hoje é dia 24, Black Friday, aproveitem, gente, as promoções, tá, eu ia postar no meu Instagram algumas promoções pra vocês, mas como eu não apareço muito por lá, eu fiquei com medo de postar os links, e vocês acharem que eu fui hackeada, sabe, que tem alguém postando link pra vocês comprarem, que é falso, mas não, quando aparecer no meu Instagram, eu vou falar com vocês lá algumas coisinhas, deixar alguns links pra vocês lá, de algumas ofertas que eu encontrar, tá bom, então vai lá no meu Instagram, é, Fabi Araújo Blog, tá bom, me segue lá aqui, gente, se vocês me animarem, quem sabe eu apareço mais por lá, né, e o recado que eu vou dar pra vocês, é, pra vocês que vão aproveitar a Black Friday, não esquecer, gente, de usar o cuponomia, eu sei que vocês ainda esquecem de usar o cuponomia, às vezes eu esqueço, mas aí eu volto tudo, falo, opa, não posso esquecer do cuponomia, gente, cuponomia está com vários cashback, tá bom, e pra você que não sabe, gente, o cuponomia, ele é um site que ele te dá cashback nas suas compras online, e além do cashback, muitas lojas fornecem cupons de desconto, especialmente hoje, que é Black Friday, as lojas que são parceiras do cuponomia, a maioria delas estão com cashback extra, eu vou até falar algumas lojinhas pra vocês aqui, caso vocês queiram comprar perfumaria, cosméticos, né, nessas lojas, já vou avisar pra vocês que vocês já vão na loja certa, tá bom, por exemplo, a Natura, ela está com cashback extra de 5% até o dia 30 do 11, e também a Avon está com 10% de cashback, também até dia 30 do 11, tá bom, e especialmente hoje, a Avon, ela está com 12%, tá, então aproveitem as promoções, e se você gosta também da loja O Boticário, ela está com cashback extra de 10% somente hoje, dia 24, gente, também dê uma olhadinha na Netshoes, tá, eu fiz uma compra lá no dia 22, ó, vocês podem ver aqui, eu ganhei 8,5 de cashback, tá vendo, ó, olha só, gente, eu ganhei 6 reais e 37 centavos de cashback em uma compra de 74,90, então gente, vale muito a pena, então se você, minha amiga, meu amigo, ainda não se cadastrou no cuponomia, não perde tempo que hoje você vai ter bastante cashback, então o primeiro link na descrição do vídeo é o link do cuponomia, tá bom, se for o seu primeiro cadastro, você já vai ganhar 5 reais, e quando você completar 20 reais, você já pode sacar para sua conta bancária, gente, é muito fácil usar o cuponomia, tá bom, ou como vocês podem ver aqui, é só vocês entrarem lá dentro do site do cuponomia, procurar a loja, gente, e ativar o cashback, e nisso vocês vão ser redirecionados para a loja, e lá vocês colocam no carrinho e finalizar a sua compra, lembrando que vocês não podem colocar no carrinho e depois ativar o cashback, que aí não vai valer, tá bom, e aí, ó, imediatamente você já recebe o seu aviso que o seu cashback foi válido, tá bom, gente, e aí em alguns minutos que você recebe essa notificação, então, sendo assim, o seu cashback foi válido, tá bom, uma dica é, coloca o que você vai comprar, tudo nos favoritos, aí quando você fazer o login, que você for redirecionado, você vai nos seus favoritos e adiciona no carrinho e faz a compra, assim você não perde nenhum cashback, tá bom, então, gente, aguardo vocês lá, aproveitem as promoções lá no cuponomia. E agora chega de conversa e vamos começar o nosso vídeo, mas não se esqueça de deixar o like, tá bom, até o próximo, gente. Bom, meus amores, então começando aqui o nosso vídeo de hoje, gente, o vídeo de hoje tem muita coisa, eu até perdi o meu caderno com as anotações dos preços dos produtos. Bom, gente, como nos últimos vídeos, né, eu venho fazendo só falando pra vocês o preço, porque colocar o preço na tela acaba dando um pouco mais de trabalho, tá bom? Gente, vamos começar com o primeiro pacote, que é esse aqui, ó, gente, eu sou louca, eu comprei isso aqui já tem um tempão, ó, do jeitinho que veio, eu não abri, devia ter aberto? Eu devia, mas a minha correria com esse negócio da mudança me deixou doida, então vamos ver agora, eu espero que tenha vindo certo, né? Esse aqui é um couberdron casal, eu peguei nessa cor aqui, ó, eu sou apaixonada dessa cor, gente, eu gosto demais. Meu sofá é quase dessa cor, minhas cadeiras também, ó, como vocês podem ver, é quase dessa cor aqui, e dentro ele é assim, tá vendo? Ele imita como se fosse coisinha de carneiro, né, ó. Não é grossão, tá, gente? Não é grossão não, mas assim, não é fininho, eu não sei como explicar, acabei de, né, abrir a embalagem, eu acho que se lavar, eu acho que ele fica um pouco mais fofo, mas não é qualidade ruim, tá? Só de ver aqui, gente, eu já gostei muito, muito mesmo. Pior que eu não consigo nem mostrar pra você ir direito, né, ó, mas ele é assim, tá, gente? Ó, parece ser super quentinho, eu vou lavar ele, gente, que ele tá com cheiro assim de novo, né, mas um cheiro um pouco forte de novo, então eu vou lavar ele, depois eu conto pra vocês se ele prestou, mas assim, de início, olhando aqui, parece ser de boa qualidade, tá? Esse couberdron de casal, ele custou R$149,99, tá? Vamos para o próximo, gente, o próximo é esse aqui, ó, se eu não me engano, esse aqui é um couberdron também, só que é pro Matheus, porque eu compro pra gente e aí eu fico pensando, ai, meu filho, gente, eu não comprei pro meu filho? Tem que comprar pro meu filho também, né? Apesar que o Matheus, ele é muito calorento, gente, ele dorme com manta e ele ainda soa. O Matheus que escolheu, gente, essa estampa aqui e, ó, dentro ele é bem fofinho, ó, também é nesse material aqui que parece pelinho de carneiro. Ó, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas é tipo o tema de futebol, tá vendo? Ó, achei bom também, só que esse daqui ele já tem mais, assim, uma pegada de poliéster, bem poliéster nessa parte aqui. O outro lá, ele parece tipo um veludinho, tá? A coalhagem daquele outro eu achei bem boa. Esse daqui não é ruim, tá, gente? Mas como eu falei, é, aqui parece ser um, tipo, um poliéster. E esse couberdron do Matheus, ele custou R$99,33. Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui. Eu acho que também é do Matheus, esse pacote. O Matheus tava sem forrinho de cama, sabe? Novo. Ele tinha uns muito velhos. E aí, como a gente tava perto de se mudar, eu queria renovar algumas coisas, né? Aí eu vou doar alguns... Não tá ruim, né, o dele, mas assim, eu queria renovar. E assim, quando você compra algo, né, gente, tem que desapegar em apartamento, não tem como você acumular, não dá. Você tem que desapegar, mulher. Tem que dar para outras pessoas, e é isso. Ó, gente, colcha kits. Ó, tá vendo? Parece ser boa também, mas também é o mesmo esquema. Poliéster. Ó, aí vem com uma fronha. É tipo como se fosse um cobre-leito, né? E ele é dupla face. Ó, o Matheus escolheu esse aqui de game. Tá vendo? Ó, essa aqui é a fronha. Aí, do outro lado, é estrelinhas com fundo azul. Tá vendo? Eu acho bacana isso, porque quando você enjoa, aí você vira a colcha, né, e aí você tem outra estampa, gente. Ó, essa aqui é a parte de cima. E essa aqui é a parte de trás, ó. Tá vendo? Ai, eu gostei bastante. E tem mais estampas também lá, bem bonitas, tá? Então, esse kit de cobre-leito com a fronha, ele custou R$ 68,90, tá? Gente, o próximo pacote, ó, tá meio que aberto. Tá fuçando aqui, que eu tava louca pra usar logo no meu sofá pra proteger, gente. O meu gato tá acabando com tudo. Eu tô, assim, agoniada já, porque eu comprei tudo novo. Cadeira, jogo de jantar aqui com a cadeira de veludo, o sofá é de veludo, e o Bruce, ele tá metendo a unha em tudo, porque lá na outra casa ele não fazia isso, mas eu acho que é por causa do tecido, sabe? Lá no outro era linho. E linho, ele não, não sei, ele não se interessava muito pelo linho. Agora, o veludo, não sei se ele, parece que chama pra ele arranhar. Então, eu tento colocar, né, algumas capas, não tem jeito. Essa aqui, gente, eu comprei. Eu acho que não vai dar muito certo, porque eu comprei muito clara. e eu pensei... Lá no anúncio, parecia a cor um pouco mais escura, tipo marronzinho, sabe? Então, se ficar feio ali, não combinar muito, eu vou comprar outra mais escurinha e vendo essa. Mas, ó, gente, essa manta, ela é bem grande, tá? Eu não lembro aqui o tamanho dela, mas tá na tela. Ela é enorme. Já tinha dessa daqui no outro sofá que eu tinha na outra casa, mas aí eu acabei, né, quando eu vendi o sofá, eu já dei as duas mantas dele junto. E, ó, é assim, não tem segredo, uma manta, tá? E eu não gostei muito do acabamento dela da barra. Aqui, tá vendo? Nessa parte. Na verdade, não tem acabamento, ó. Eu acho que, com o tempo, essas linhas, elas vão se soltando. E isso aqui foi o que pecou, sabe? Foi realmente o que pecou. Não tem um final, assim, pra a linha parar de descer. Mas vamos ver, gente. Protegendo o sofá, já é alguma coisa, né? E essa manta aqui, ela custou R$39,10. Gente, o próximo pacote é esse aqui. Ó, também tá abertinho aqui, dá uma fuçada. Ah, essa daqui vai dar certo, ó. Essa aqui é outra mantinha pro sofá. Mas aqui é tipo um chale. Ela é um pouco menor, sabe? Ela não é grandona. Eu acho que ela não pega o sofá inteiro. É mais pra decoração mesmo. Essa, sim, você vê que tem qualidade, sabe? Acho que tem até diferença no preço. Deixa eu já ver o preço dela aqui. Ó, ela custou R$53,36. Essa manta, ó. Ai, gente, eu gostei, viu? Tá vendo o acabamento dela? Aqui embaixo? Muito bonita. E a cor, ó, vai combinar bem com o sofá. Pena que ela é pequena. Eu devia ter ocupado a maior, né? Mas depois eu vejo lá. Se tiver maior, eu vou comprar a maior. Porque, olha, a cor vai dar certinho, gente, ó. Tá vendo? Ela é um pouquinho mais clara. Mas, assim, vai combinar mais, né, do que a outra. Gostei. Ah, e veio de brinde, gente, duas capas de almofada. Veio nessa estampa aqui, né? A mesma estampa dessa capinha. E a outra é lisa, tá vendo, ó? Gostei bastante. Gostei muito, muito mesmo. Essa aqui tá super aprovada. Essa aqui eu já falei o preço, né? Pra vocês, que ela custou R$53,36. Bom, o próximo é esse daqui, ó. Esse aqui tá fechado. Tá até escrito frágil aqui. E essas caixas aqui, a gente, elas se misturaram com a mudança. Eu não sabia o que era mudança, o que não era mais. Porque eu utilizei algumas caixas do Shopee na mudança. Então, tinha etiqueta assim, ó. Eu não sabia o que que era, gente. Depois eu dou uma olhada. Deu um ótimo trabalho, porque eu tive que olhar nas notas fiscais o que que era, gente. Mas, enfim. Gente, isso aqui é uma queijeira. Eu tinha uma queijeira. Ela era de plástico. E aí, gente, eu gostava muito dela. Na verdade, ela não era plástico. Ela era acrílico. E aí o Rodrigo, ele foi cortar o queijo. E aí, ele, tipo, ele cortou o queijo e a trincou. A minha queijeira de acrílico. Ela tinha ela há muitos anos, gente. Eu comprei no Shopee. Só que aí, não deu certo. Aí eu comprei uma da Tupperware, sabe? Que ela é muito boa. Mas ela era muito pequena. Tinha que ficar cortando o queijo pra caber ela. E aí eu comprei essa daqui de vidro, gente. Porque, pelo menos, vidro. O povo tem medo, sabe? Nem costa. Como só eu mexo, aí vai durar, eu acho, né? Mas também eu sou um pouco desastrada. Mas vamos ver se vai durar ou não. Mas, enfim, gente. Olha, eu comprei uma queijeira de vidro, ó. Gente, achei muito linda. E é exatamente o tamanho do queijo que eu compro. A gente compra um queijo aqui de um rapaz que vende. Que ele traz de Minas, né? E aí, ó, é esse tamanho exato do queijo. Então, gente, ó, é vidro, tá? Vidro, vidro, vidro. Eu gostei muito essa parte de baixo que é bem grossa. Ela tem uns detalhes, tá vendo, ó? Com as bolinhas. Eu gostei muito, muito. Essa daqui tá muito bonita. Essa queijeira aqui, ela custou R$53,90. Gente, aproveitando. Já vou abrir essa caixa gigante aqui, ó. Também tá frágil. Eu acho que é outra coisa de vidro que eu comprei no Shopee também. E aí, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. Gente, ó, o próximo é uma boleira, ó, bem parecido com a queijeira, né, mas ela é o tamanho que cabe um bolo e ela também é de vidro. A minha boleira que eu comprei no Shopee, a última, gente, até eu deixei lá no link, eu escrevi, gente, não vale a pena, tá, porque eu mostrei pra vocês, parecia coisa mais linda, mas também eu fui cortar e ela já trincou embaixo lá daquele acrílico, então não presta. Então, gente, a melhor coisa tem que ser de vidro, né, ou outro material, sei lá, mais resistente, aquele policarbonato, né, mas eu queria algo transparente, sabe, e aí vidro, ó, é, fica bem mais bonito, né, bem mais higiênico também, ó. Então, essa boleira, e aí junto com a boleira, na mesma loja, eu comprei, gente, esse kit de saladeira, eu tinha umas tapoerzinhas aqui de plástico, que eu fazia minha salada, eu sentia muita falta de uma saladeira de vidro, sabe, ó, e essa aqui é muito bonita, é, eu comprei três, gente, eu pergunto, foi três ou foi duas? Não, eu comprei duas, não é três, não, é duas, tá vendo, ó, então eu achei muito bonita, é, ela não é bem acabadinha, tá, ela tem algumas bolhas, não sei se vocês conseguem ver, ó, aqui assim, ó, ela tem tipo uma bolha no vidro, como se fosse um defeito de fábrica mesmo, tá, tá bem aqui, eu acho que é porque ela, ela foi baratinha mesmo, sabe, pelo menos eu achei o preço dela bem em conta. Essa aqui também, gente, ó, tem um outro defeitinho aqui nessa parte também, ó, do biquinho dela, mas parece ser tipo um vidro bom, sabe, não é, não tem, não parece ser assim, frágil, parece um vidro grosso, então eu gostei bastante dessas saladeiras aqui também, tá? Vamos para os valores delas, gente, a boleira, ela custou R$55,96 e as duas tigelas, elas custaram R$26,89, tá, então saiu aí R$13,00 e pouquinho cada uma, eu achei barato, porque aqui na minha cidade, uma dessa daqui de vidro, gente, sempre é bem mais caro que isso. Agora é melhor tirar isso daqui, né, antes que eu mostre o resto das coisas e quebre tudo. Gente, vamos para o próximo pacote, que é esse daqui, eu acho que esse pacote, gente, é o único pacote da Amazon, tá? Vocês podem ver, ó, aqui tem um símbolozinho da Amazon, pra quem não sabe, a Amazon tem lá dentro do Cuponomia, se você for comprar na Amazon, ativa lá o seu cashback, Sempre tô ganhando lá o cashback nas minhas compras na Amazon, tá, gente? E na Amazon chega rápido, bem rápido, não como Mercado Livre, mas chega rápido, tipo, 3 a 5 dias. Gosto bastante de comprar lá. Ah, gente, o link de tudo, tá? Até esses itens da Amazon também, eu vou deixar tudo pra vocês na descrição do vídeo. Então, tudo que vocês quiserem. Lembrando também, que pra quem tá chegando agora no canal, às vezes não sabe tudo que eu já comprei, coisas muito legais, né, que eu tenha comprado, e querem ver, tem um link aqui, gente, dos meus favoritos da Shopee, alguma coisa assim, acho que é meus favoritos da Shopee. Tem um link lá, aí você vai entrar, e lá você vai conseguir ver várias coisas que eu já comprei, tanto, aí tá por categoria, tá? É, itens para casa, meus favoritos, coisas que eu gosto muito, que eu aprovei, usei e aprovei. Tá tudo nessas categorias. Aí você vai abrindo, tem coisas pra criança, é, coisas pra unha, tá bom? É só vocês abrindo lá e ver, colocar no seu carrinho, caso você goste. Gente, eu comprei esse kit aqui, ó, de potes, como eu sempre falo, né, eu sou fã da Electrolux, e aí, é, a minha prima que falou pra mim, desses potes, gente, que eu tenho potes aqui em casa, mas não é da Electrolux, eles são de bambu, mas eu não tinha visto desse daqui da Electrolux. E no dia tava um preço muito bom, eu acho que é 4, é, o kit com 4, ó, kit com 4. Eu comprei esses aqui, a gente vai colocar, tipo, mantimento aqui, colocar macarrão, sabe, ó? Eu acho que vai ficar bem bacana. Gente, é praticamente iguais os que eu já tenho. Só muda que na tampa dele, ó, vem escrito, é, Electrolux, tá vendo? Só isso, mas de resto, é praticamente a mesma coisa, gente. Dos outros que eu tenho, daquela marca, acho que é Oikos, que por sinal, eu comprei até mais potinhos de tempero, gente. Tô amando usar potinhos de tempero desse modelo, é, com a tampa hermética. E é isso, gente, ó, são 4 potes herméticos com tampa de bambu, ó. Aí você pode colocar o que você quiser, ó. São 4 tamanhos diferentes, tá? Gente, eu paguei R$114,50 no kit de 4 potes herméticos da Electrolux, tá? Vamos pro próximo pacote. E aí, você já deixou o like, mulher? Não esquece, por favor, deixa o like, tá bom? Pra me ajudar aqui na divulgação do nosso vídeo. Gente, esse aqui, ó, ele, eu dei uma jogadinha aqui pra olhar o que era, né? Pra conseguir anotar, é, anotar aqui nos preços, né? Que não sabe nem o que que era. Aí esse aqui, ó, tá fechadinho, ainda nem olhei. Eu só consegui ver, né, o que que era, mas não olhei se tá tudo certo. Vamos lá, ó, tá fechado, tá vendo, ó? Vou molhar esse daqui que tá mais fácil de abrir. Ah, gente, isso aqui, ele é um tapete escorredor de louças. É, eu comprei ele, gente, pra colocar, dar um apoio, sabe? Tipo, na pia mesmo, porque eu tenho um lava-louça, né? Pra quem não sabe, então eu não uso muito escorredor, aqueles escorredores grandão. Aí, mas às vezes você quer lavar um pratinho, não quer, né, deixar só um pratinho na lava-louça pra deixar juntar. Então, eu comprei esse daqui, ó, pra dar um apoio mesmo aqui na minha pia. Logo vocês vão ver aqui, tá, gente, como que é. Vocês vão amar que o apartamento tá uma gracinha, gente. Então, ó, aqui é o tapetinho do escorredor, tá? E aqui, a parte de cima que você colocar, tipo, os pratos aqui, tá vendo, ó? Aqui os copos. Então, vai quebrar um galho, né, pra não ficar totalmente sem escorredor. Vamos lá ver esse daqui, gente? Esse aqui eu acho que era louca pra abrir. E na correria, gente, eu não consegui gravar com essa mudança. Essa mudança foi uma correria tremenda. Ah, gente, eu comprei essas xícaras aqui, ó, tá vendo? Canecas, né? Chama caneca de parede dupla. E eu queria, gente, essas xícaras aqui, ó. Nossa, gente, elas são lindas, mas elas parecem ser tão fininhas. E eu queria, é, de 300ml pra cima, porque tem umas que são tão pequenas, né, que nem cabe nada, ó. Essa daqui não, elas são grandes, ó. 310ml. E ela, eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas lá dentro, ó, ela tem outro vidro. Então, dizem que o café, o chá, enfim, o leite, ele se mantém quente por mais tempo, tá vendo? Gente, o kit de canecas, ele custou R$44,90. E o escorredorzinho aqui, de louça, custou R$17,90, tá? Gente, tô até um pouco avermelhada, porque o sol tava batendo bem de frente comigo aqui, tava dando até um calor. Gente, o próximo é esse daqui. Gente, isso aqui são lençol de cama de solteiro, tá? Eu comprei pro Matheus, é, o lençolzinho de elástico com a fronha. E aí, o, ele tem dois cobre-leito, aí dá pra revezar, sabe? Aí, eu comprei esse azulzinho claro aqui, ó, mas é normal de elástico, tá, ó, de elástico de solteiro. E esse aqui, gente, se eu não me engano, ele acho que é 200 fios. Ele tem uma qualidade muito boa, tá? Não é aquele negócio de poliéster super liso, não. Ele parece ser uma qualidade muito boa, gostei muito desse lençol de cama aqui de solteiro, ó. Vem a fronha, ó, aí vem a fronha também, tá? E aí, eu comprei, gente, igual, só que no branco, então é a mesma coisa, tá? Ó, isso aqui é no branco, lençolzinho com a fronha. Gente, esses lençol de cama aqui, cada um foi 39 reais, tá? Eu até anotei aqui que, é, no anúncio tá falando que ele é 200 fios, Então, por isso que eu vi que a qualidade dele parece ser bem boa. Vamos para o próximo pacote, que eu acho que também deve ser lençol de cama. É, lençol de cama, gente. Esse daqui, gente, foi uma propaganda enganosa, tá? Eu tinha até aberto pra dar uma olhada e eu reclamei com a loja, mas eles mandaram devolver. E aí, eu falei, ah, eu não vou devolver não, porque eu não achei a qualidade tão ruim, sabe? Mas eu comprei, no anúncio, como se fosse 400 fios. E aí, eles enviaram, é, 200 fios. E esse daqui, ele tem uma pegada como se fosse de poliéster, sabe? Eu não sei se é a goma, não sei. Mas assim, não é um tecido ruim, sabe? Mas a pegada dele já é mais de poliéster, não é tipo algodão. E aí, eu comprei esse básico aqui, né? Essa cor cinza, clarinho, pra gente fazer alguma composição, alguma coisa. Ó, aí a fronha dele é assim, tá vendo, ó? Tem esse detalhezinho aqui, tipo um bordadinho branco. Então, é só um lençol de elástico com duas fronhas, tá, gente? E aí, esse outro é igual, ó. Só que é bege, tá? Ó, então esse aqui é igual, mas é bege. E aí, também, ele era pra ser 400 fios e veio 200 fios. Ó, pra vocês verem que o preço dele foi até um preço um pouco caro, ó. Foi 69,90 cada um desses aqui, tá? Então, 70 reais pra vir um negócio, 200 fios. Assim, como eu falei, não devolvi, porque não parece ser ruim a qualidade, tá? Eu também tava precisando muito, né? Ó, gente, o próximo pacote também, eu dei uma olhadinha aqui, também é forro de cama. Aí, eu vou doar os meus forros que eu tenho. E vou ficar com esses aqui, gente. Esse daqui não tá falando quantos fios que é. Mas, ele parece ser um pouco mais macio, sabe? Do que esse outro aqui. E ele foi mais barato, gente. É revoltante, né? Isso é revoltante. Mas, tá bom. É difícil você encontrar, tipo, algo que condiz mesmo. Porque eu não entendo de tecido, né? Então, ó, não é ruim. Mas, também, é, tipo, meio sintético, tá? Esse daqui... Depois, vocês podem olhar no anúncio, tá, gente? Porque esse daqui, ó, ele fala, né? É... Que é 100% algodão. Tá vendo? Esse daqui, como não tá falando nada na embalagem, eu não lembro. Eu vou deixar o link pra vocês. E aí, você dá uma conferidinha, tá? Mas, também, gente, não é ruim a qualidade. Então, eu comprei um branco. E comprei um azul. Igual também, tá, ó. É... E esse jogo aqui, gente, de... De cama de casal. É... Ele custou R$39,90 cada, tá? R$39,90 esse e R$39,90 esse daqui. E vamos lá para o último pacote de hoje. Que é esse daqui, que a caixa está totalmente atropelada. Acho que atropelou ela na mudança. Eu espero que não tenha nada de quebrar aqui. Ah, ainda bem que tá bem embalado. Bom. Ó, gente, ainda bem que tá bem embalado. Esse aqui, tava muito ansiosa pra abrir, gente. Eu comprei esse aqui pro Matheus e pra mim. Pra gente tomar café de manhã cedo, comendo cereal junto, sabe? Aí, eu comprei esse daqui. Eu vou abrir um, esse aqui é igual, tá? Eu vou abrir um, gente. Aí, eu mostro pra vocês, pra o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas, é igualzinho. Nossa, pensei que era maior. Mas, é muito bonitinho. Ai, gente, que bonitinho. Olha isso. Tá escrito aqui, good morning. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Então, esse aqui eu comprei pra gente comer cereal. Cerealzinho com leite, sabe? Sucrelhos e alangos. Zoeira, gente. Bom, a outra vai inteira também, gente. Graças a Deus. Agora, eu não lembro, gente. Se eu paguei R$19,90 em cada. Ou se foi R$19,90 as duas. Mas, eu acho que foi em cada, tá? Acho que R$40,00 as duas. Vou deixar o link pra vocês. De todos os itens aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me perdoem que é bagunça, gente. Eu estou ainda me adaptando, né? Aqui, em um lugarzinho pra ganhar pra vocês. Mas, é isso. Mais uma vez, peço pra você deixar o like, tá bom? E, se você for novo ou novo, se inscreve aqui. Pra não perder os próximos vídeos. Um grande beijo com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém